A Bíblia A Bíblia E ao ver rasgar o manto O Pai rasgou que em prantos Pois pensou no filho a morrer Não sabia ele que os planos do Senhor Ninguém pode deter Quando Deus traça um plano O mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho está no coração de Deus Pertence a Deus E Ele faz acontecer Quando Deus traça um plano Ainda que o mal venha se levantando A maldição em bênção Deus vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode cruzar nos planos que Deus E foi traçado um plano No anual do desumano O próprio irmão Foram vender E ao ver rasgar o manto O Pai rasgou que em prantos Pois pensou no filho a morrer Não sabia ele que os planos do Senhor Ninguém pode deter Quando Deus traça um plano O mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho está no coração de Deus Pertence a Deus E Ele faz acontecer Quando Deus traça um plano Ainda que o mal venha se levantando A maldição em bênção Deus vai transformando Para cuidar dos céus Ninguém pode cruzar nos planos Que Deus descreveu Ele abriu o mar Feito o sol e a lua parar Pra domar que Ele cuida dos céus Pedro é o leão, Pedro é o leão Se Ele arre em mim Ninguém fecha Se levanta Quem pode humilhar Ele não te esqueceu Ele vai cumprir tudo o que Promete no céu Quando Deus traça um plano O mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho está no coração de Deus Pertence a Deus Que Ele pode acontecer Quando Deus traça um plano A maldição em bênção A maldição em bênção Ele vai transformando Para cuidar dos céus Ninguém pode frustrar os planos Que Deus escreveu Ninguém pode frustrar os planos Que Deus escreveu Ninguém pode frustrar os planos